Ederlã saindo agora! Ederlã saindo agora! O que você quer falar? Fala gente, ó! Vídeo importantíssimo sobre o caso Sara Mariana e Ederlã Mariano. Hoje, às 10 horas da manhã, ele teve ali a audiência de custódia, onde, graças a Deus, estava ali um juiz que bateu o martelo e decretou a prisão do Candango. Vamos acompanhar aqui o vídeo da chegada dele na audiência e a população ali muito eufórica, nervosa ali, porque quando eles viram o Ederlã, partiram pra cima, queriam pegar ele, inclusive teve uma mulher ali que agarrou até no cabelo dele. O vídeo é do canal Alô Juca, que tá trazendo a cobertura completa a respeito do caso. Dito isso, vamos para o vídeo. Vou contar pra gente aqui, Ederlã. Você negou pra gente o do site Alô Juca, Ederlã? Por quê? Você negou pra gente, Ederlã? Ederlã? Ederlã, você negou pra gente por quê, rapaz? A todo momento você negou pra gente, Ederlã? Você comigo no carro negando? Ederlã, você negou, Ederlã? Você negou, Ederlã, pra gente, rapaz? E aí, minha amiga? Ele é um monstro, ele é um bicho! Ele é um bicho fazer isso com a mulher! Ele é um bicho! Eu vim aqui pra ver a cara desse monstro! População revoltada! População revoltada! Ele é um monstro! Ele é um monstro! Ele é um monstro! A senhora tá tremendo aqui, nervosa! Ele é um monstro! Ele não tinha o direito de fazer isso com ela! Só Deus pode tirar a nossa vida! Ele não tinha o direito de fazer isso com ela! Ele é um monstro! Ele é um monstro! População tá aqui revoltada com essa situação no fórum de Dias da Ávila! A senhora também veio pra conferir a situação! O assassino tinha a vida de uma mãe de família! Ela não merecia isso! Agora fica dizendo que ela traiu ele, rapaz! Ela já tá morta, não tem como se defender! É? É verdade, Marcelo? A população de Dias da Ávila parou pra acompanhar a chegada dele aqui no fórum! Olha só! Olha só o que tem de gente aqui! Vai juntar esse povo em cima dele! Já, já! Olha só! Muitas pessoas estão na porta do fórum! Minha amiga, a situação complicada! Vocês mulheres estão revoltadas! Revoltante, revoltante da situação! Tirar a vida da mulher que ele viveu durante anos! Durante anos! Deixou uma filha órfão! Dizimou a mãe, dizimou a filha! Um absurdo! Ele tem que ser julgado! Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu! Não leva! Ele tira a vida dela! Se realmente o que ele tá dizendo fosse verdade, ele largasse e fosse viver a vida dele! Não é tirar a vida de uma mãe de família, não! A companheira dele! E os momentos bons que ele esqueceu? E os momentos bons que ela proporcionou pra ele? Tem que ser feita a justiça! Ele tem que mofar na cadeia! Mofar! O povo tá querendo invadir aqui? O povo tá querendo invadir o fórum? A audiência tá marcada pra que horas? 10 e meia! 10 e meia! A audiência é marcada para as 10 e 30! Daqui a pouco Itanderlã vai ser ouvido pelo juiz! E provavelmente vai seguir para o sistema prisional! Revotante! Não pode ser! Não precisa acontecer essa coisa! Pô! Tem que haver mais educação! Pô minha amiga! Marcelo, eu vim acompanhar de perto! Eu estou revoltada! Eu quero justiça! Eu quero justiça! Pela irmã! Pela irmã Sara Mariano! Eu peço justiça! Não sou eu! Mas a Bahia e o Brasil todo! Todos aqui querem justiça! Todos querem justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! E ali naquele momento ele entrou e ali aconteceu o julgamento e o juiz decretou a prisão dessa desgraça! E vamos ver o vídeo dele saindo aqui e eu vou também expor aqui alguns áudios que eu tive com o Eder Ederlan, né? Porque ele tem um canal, o nome do canal dele é TV Xalão, que era um canal muito conhecido no meio evangélico aí e tal! Ó! Cara, como é que pode, meu irmão? Como? Vamos assistir o vídeo aqui! Ederlan saindo agora! Ederlan saindo agora! O que que você tem a falar da rua? Vai, deixa aí pra tu ver! A mulher já foi direto no cabelo dele e garrou! Ederlan saindo agora! Ederlan saindo agora! O que que você tem a falar da rua? Ederlan saindo agora! Esquema de segurança aqui pesado, população revoltada, ele foi colocado na viatura e vai ser levado de volta para a delegacia. A situação é essa, a gente vai acompanhar também toda a movimentação, vamos retornar para a delegacia de Dias d'Ávila. A informação passada de que ele vai seguir para o presídio, a informação é essa, o juiz converteu a prisão, autorizou a prisão, ou seja, ele vai ser encaminhado para o presídio. Agora, Ederlan chegando agora na delegacia, Ederlan chegando agora... Fala com a gente, Ederlan, você negou, rapaz, pra mim? Você negou, Ederlan? Você disse que não participou do crime, rapaz? Você falou pra Juca que não participou do crime? Chegando agora na delegacia, a gente acompanhando toda a movimentação, todos os detalhes, 25ª, delegacia de polícia com exclusividade, a chegada dele após a saída do fórum. Vou expor aqui alguns áudios que eu tive com o Ederlan, pra você ver como o cara é capaz de entrar na mente, na vida das pessoas. Eu falei com ele que tinha acabado de chegar de uma pescaria e estava meio adoentado, olha o conselho. É, rapaz, então a pescaria foi boa, teve muita resenha, teve muita risada. Toma aí um de mesulida, um de clofenaco, uma moxilina, faz um gargarejo aí com a foia e aí... Fica boa. Ó, aqui dá pra ver que sexta-feira foi a última vez que ele entrou, né, assim que a polícia prendeu o coisa dele, ó. Não entrou mais, vamos ver aqui, ó. Lindão, se a minha sinceridade for uma barreira entre a nossa amizade, ela não vai durar. Acredito muito em Deus que vai durar muito e vai gerar muitos frutos na nossa amizade. Então, assim, no momento eu não tô nas melhores condições. Com essa queda do meu canal, teve mês de... Meu canal tava em alta. Eu te contei o problema que eu tive com um cliente aqui. Eu apaguei quase 13 milhões de visualizações em... Assim, ó, em 10 minutos. Apaguei uns 25 vídeos e tô lutando em Deus pra subir, pra recuperar esse engajamento. No momento eu não tô com essa grana toda. Você fala se dá ou se não dá, viu? Se eu conseguir pra você... É... Eu nem sei dizer o que é, velho. Nem sei se vai... Acredito que possa servir uma semente de 50 reais. Ó, 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 Davi. Uma semente de 50 reais. Você pode reagir a esse vídeo no meu canal com a certa... Com a certa qualidade. Não, tal. Lembrando que o intuito é ver se dá uma chamada do povo pro canal. Só pro povo ver assistir o vídeo. Só pra eu ressuscitar alguns vídeos. Ver se dá pra você. Tipo assim, ó, manda aí o Pix. Vou mandar uma semente de 50 reais. Você pode reagir a esse vídeo. E aí, o que é que tu acha? Ô, 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 pastor. Não, se é pra você, manda aí que a gente vai fazer. Vou dar uma olhada no assunto e vambora, mano. Nada. É eu por você, você por mim. E lá na frente pode ser eu e você me ajuda também. E vambora, mano. Você vê que ele me procurou, né? Pra poder aumentar a audiência do canal dele e tudo mais. E eu não cobrei, né? Pô, o cara tão gente boa, falando assim, conversando. Falei, ah, não, mano. Não vou cobrar o cara. Mas, pô, 50 reais, pô. Não é nem... Chega nem perto de um valor que paga pra ter um anúncio num canal, né, cara? Relevante. E eu falei pra ele que não, não vou nem cobrar, não. Bom, ó, assim que sair mais vídeo, eu corro aqui e trago pra você. Valeu? Familiar, quero chamar a atenção pra vocês aqui, poder se inscrever no canal. Tem passado muita gente aqui, porém as pessoas não se inscrevem, cara. Então, se inscreve no canal aí pra poder aumentar os inscritos e deixar mais forte, tá? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo.